Olá, eu sou a Ana Cláudia do Projeto Triniteia com Sucesso e hoje eu tô aqui pra falar uma coisa que todo mundo aí, todos os iniciantes e nem tanto iniciantes assim, tem vergonha de gravar vídeo, de aparecer aqui no YouTube Como assim? Eu também tive esse medo, mas eu vou falar pra você como que eu superei isso Roda a vinheta! Então gente, vamos lá Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar colocando um vídeo, um canal no YouTube Nunca pensei que eu ia estar falando aí pra várias pessoas desconhecidas, pra parentes Nunca imaginei isso Mas o que fez eu mudar de atitude, encarar esse desafio, enfrentar a vergonha e o medo de gravar vídeo? Pois bem, se você entrou no marketing digital, você tem que colocar na sua cabeça que você tem que tirar essa vergonha de lado e encarar Sim, é um desafio, mas eu garanto pra você, você fazer o seu primeiro vídeo, você não vai parar mais É super gostoso, eu tô amando gravar vídeo É uma delícia, sabe? É uma terapia, você acredita? Porque eu tiro um dia, né? Pra gravar E é gostoso, eu tô falando aqui com você, né? E eu tô aqui, tranquilinha, no meu cantinho, né? Sozinha E conversando Lógico, no começo eu morria de vergonha, principalmente da família, né? Porque meus pais assistem, primos, tio, tia, todos eles estão assistindo, irmã, namorado E claro que dá vergonha, né? As amigas E... mas eu pensei Pá, pra eu me destacar aqui no marketing digital, eu vou ter que encarar isso, né? Porque vergonha não paga boleto, não vai pagar a minha conta Então eu vou encarar sim E é o que eu tô fazendo Já tô aí, já fiz vários videozinhos Como eu já tinha falado aqui pra vocês, né? O que ajudou eu a perder um pouco da vergonha foi gravar nos stories, né? Que são 15 segundinhos Então, no começo eu gravava um pouquinho, né? Aparecia lá, tal Aí depois você se empolga também, começa a gravar um monte E daí eu pensei Bom, agora já tá na hora de eu encarar o YouTube E foi o que eu fiz E eu tô super tranquila Hoje em dia eu compartilho nas minhas redes sociais No meu Facebook, que tem mais uns amigos lá, né? E fico assim Ai, o que eles vão achar, né? Do meu vídeo Ai, que vergonha Mas agora eu não tô nem aí, gente Coloco mesmo Se gostaram, não gostaram Isso não importa Importa o que eu tô fazendo O que é o meu trabalho, né? Então, as pessoas que estão em busca de entrar no marketing digital Vão encontrar o meu vídeo por aí E vão se conectar Então, é isso que é gostoso Eu vou ajudar alguém de alguma maneira Então, isso é muito bom Isso, eu fico muito feliz É gratificante Então, eu dou essa dica pra você Pensa, abre sua mente Eu dou uma dica, né? Que no começo eu li o livro Que é o Mindset Eu vou colocar aqui pra você a fotinha desse livro Que foi que ajudou também A tirar essa crença limitante de mim E pra você ter o seu Mindset de crescimento E deixar o Mindset fixo pra lá Show! E isso com certeza vai te ajudar bastante Então, leia esse livro Leia o Milagre da Manhã também Que dá um up aí pra você, sabe? É maravilhoso isso Tanto de conhecimento que eu tô tendo, né? Nesse um ano que eu tô estudando marketing digital Mas trabalhando mesmo Eu estou desde fevereiro E é isso, gente Então, eu espero ter ajudado você aí Que tá com vergonha de gravar vídeo, né? Tanto no YouTube Qualquer outro vídeo GTV ou nos Stories Perca essa vergonha, gente Porque você vai ver que vai valer muito a pena E lembre-se Vergonha não paga boleto Conta aqui nos comentários Fala pra mim O que você tá achando? Você tem vergonha ainda? Ainda não gravou? O que que tá impedindo você De começar aqui no YouTube? Me fala aqui Eu vou adorar saber E também vou poder te ajudar Então, gente Até mais Até o próximo vídeo E se você gostou Compartilha, curta E se inscreva Até mais Um beijo